Fala galera, aqui é o Dalberto e o primeiro vídeo do ano eu queria cumprir uma promessa que eu tinha feito na live de dezembro Eu não sei se vocês lembram, mas eu tinha uma tábua com uma faca e eram sete unidades e eu comentei na live que se eu conseguisse vender todas em dezembro Eu ia doar uma cesta básica para uma instituição aqui da região, uma instituição legal que faz um trabalho bem interessante Então eu estou vindo cumprir essa promessa Também tinha feito uma dizendo que se o Grêmio não fosse rebaixado eu também doaria uma cesta básica Mas igual eu vou doar duas cestas básicas porque o Grêmio não interessa, o interessa é realmente fazer uma boa ação Então eu estou aqui no Centro Espiritual Boa Nova, vocês vão dar para ver aqui, o plaquinha ali Ele é uma instituição bem antiga aqui em São Leopoldo, que ele ajuda crianças com necessidades especiais, crianças carentes E eu já tinha feito uma doação há algum tempo atrás, há uns anos atrás com um amigo meu com o Jean E o trabalho deles é bem legal, então a gente vai fazer essa doação aí Bom, como eu falei, então a gente vai fazer ali a doação, vou passar para eles E assim galera, é legal fazer isso, tá? Esse ano, o ano 2021 foi muito bom para a empresa, então é sempre bom agradecer E se todos puderem fazer um pouquinho também, fazer ajudar essa parte, acho que seria bem legal também, tá? Então até os próximos vídeos aí de 2022 e abraço a todos